Ae, estúdio FZR, direto a Média, se dá pra Média, se dá pra Média, se dá É a Alertina, vilã dos vilão, roubando a cena, respeita Eu vou brotar no baile de rua, eu vou brotar no baile de rua Depois da vacina, porra, ninguém me segura Depois da vacina, porra, ninguém me segura De copão na mão, sarrando na picadura De balão na mão, sarrando na picadura Vai, vai, machuca, vai, vai, machuca Vem socando tudo, vai filha da puta Vai, vai, machuca, vai, vai, machuca Vem socando tudo, vai filha da puta Vai, vai, machuca, vai, vai, machuca Vem socando tudo, que eu tô da luta Me fode de quatro, me chama de vagabunda Me fode de quatro, chamando de vagabunda Me fode de quatro, me chama de vagabunda Me fode de quatro, chamando de vagabunda Pode, pode, vagabunda Praza, vagabunda, é catucada Na tua tcheca, barulho, socorro na tua bunda Pode, vagabunda Praza, vagabunda, é catucada Na tua tcheca, sou socorro na tua bunda Pode ir vá pra bundar, tos a boca Deca trupada na tua chique, sou sopada na tua DJ WF, tá, tá, é o rei Deus Eu vou brotar no baile de rua Eu vou brotar no baile de rua Depois da vacina, porra, ninguém me segura Depois da vacina, porra, ninguém me segura De copão na mão, sarrando na picadura De balão na mão, sarrando na picadura Vai, vai, machuca, vai, vai, machuca Vem socando tudo, vai filha da puta Vai, vai, machuca, vai, vai, machuca Vem socando tudo, vai filha da puta Vai, vai, machuca, vai, vai, machuca Vem socando tudo que eu tô galuda Me fode de quatro, me chama de vagabunda Me fode de quatro, chamando de vagabunda Me fode de quatro, me chama de vagabunda Me fode de quatro, chamando de vagabunda Me fode de quatro, me chama de vagabunda Me fode de quatro, me chama de vagabunda Me fode de quatro, me chama de vagabunda